Fala galera, beleza meus nobres? Olha só que sensacional, o Windows 11 Moment Update 5 Ou melhor dizendo, o Windows 11 24H2 já está pronto, só esperando a gente poder utilizar Só que tem uns detalhes aqui que eu vou passar para você a partir de agora Algumas melhorias, recursos que estão chegando nessa nova versão do Windows 11 Estamos praticamente em janeiro, hoje é dia 24 do 12, estou gravando esse vídeo juntamente com vocês E convido meu nobre amigo que não é inscrito aqui do canal a se inscrever Cara, olha só, a última versão do Windows 7, está aqui o vídeo para você poder conferir Está aqui bem no cantinho aqui, beleza? Essa opção aqui do Chrome também, cara, muito top, assista esse vídeo E esse outro aqui, sobre como você pode ter uma velocidade de download incrivelmente top É só assistir o vídeo e ver os comentários que você vai entender melhor Pois bem, você já sabe que ativando o sininho Quando a versão 24H2 ou M5 estiver no jeito, você vai ter ela antecipada E por que eu falo que vamos ter ela antecipada? Porque toda vez que a MS vai lançar uma atualização grande Dois meses antes, as empresas ou em que fabricam notebooks e PCs Têm acesso ao arquivo ISO E consequentemente, a gente também vai ter acesso E é claro que eu vou disponibilizar para vocês já irem testando aí, beleza? Mas vamos então aqui aos detalhes que saiu ainda pouco, tá? Vamos conferir aqui os detalhes que você possa ver Tudo sobre essa atualização que vai chegar no começo desse ano, tá? É isso mesmo Olha, bloco de notas novo e muitas coisas interessantes Vai chegar nessa nova versão, tá? A momento Update 5 O destaque aqui é que essa versão Copart vai ser totalmente diferente Trazendo consigo alguns novos recursos E a gente vai poder também tirar ele desse localzinho que fica aqui na barra aqui embaixo, ó Vamos poder utilizar ele de uma forma muito melhor Segundo mostra aqui esse artigo do Windows Central Vamos lá o detalhe interessante aqui, ó A Microsoft está se preparando para lançar o próximo sistema No caso de recursos do Windows 11 Já no início de 2024 Preste atenção, ativa o sininho, tá? Também conhecido como momento 5 Ou momento 24 de fevereiro 2024 de fevereiro, tá bom? Então, já no começo do ano Vai ter essa atualização aqui Liberada para todos Só que tem um detalhe interessante, tá? Isso aqui é bom a gente frisar logo de cara Agora, quem não estiver com a versão 23H2 Não vai receber essa atualização, tá bom? Só para que você entenda melhor Não vai receber essa atualização nova do sistema aqui, não Então é bom você já entender essa questão aqui Vai ter muita coisa legal, entendeu? Uma insincronização ou integração melhor com a nuvem No caso com o Windows 365 Capacidade de remover notícias do quadro de widgets E o Bing no painel de Windows Shares Ou seja, de pesquisa Ou seja, nessa pesquisa que tem aqui do sistema Você sabe que quando a gente faz uma pesquisa aqui Ele abre o Bing Aqui não, aqui vai ser diferente A gente vai poder utilizar o Google Ou como fonte de pesquisa dentro do sistema O Windows ou até outros buscadores Como o Yahoo e outros Olha só Aqui na pesquisa, entendeu? Aqui na pesquisa Quando você pesquisar algo aqui Por exemplo Colocar aqui, sai do digital Algo do tipo Ele pesquisa na web, certo? Certo Aqui vai ser possível a gente... Porque aqui está o Bing Aqui é só da Microsoft Aqui é o Bing, tá vendo? No entanto, vai ser possível a gente utilizar o Chrome Ou outro buscador Nesse local aqui Entendeu? E também o bloco de notas Vai receber uma atualização Onde ele vai mostrar um contador de carácteres Ou saber quantas palavras foram escritas ali Ou no caso, letras e tudo mais Também vai chegar nessa nova atualização Aqui, eu me perdi um pouquinho aqui no texto Beleza? Pois bem Aí você vai lendo aqui Você vai ver o que vai ter de recurso Essa opção aqui Onde a gente vai poder adicionar É blocos de texto no sistema de trabalho Qualquer outro local Que você quiser escrever algo Vai ser possível Isso já é possível em outros sistemas operacionais Mas chegou no Windows agora Como eu disse aqui Finalmente chegando no Windows Certo? Que no caso aqui fala Com a capacidade de pintar diretamente em caixas de texto Em todos os sistemas operacionais Então esse recurso vai chegar também agora No caso, no Windows 11 Nessa versão que vai chegar no começo do ano que vem Cara, se inscreve no canal e ativa o sininho Para você não perder Certo? O que vai chegar de top aqui Outra coisa também Essa opção de compartilhamento Chamada de airdrop Ou seja Eu tenho meu PC aqui Tenho meu notebook Quero compartilhar Então de forma bem simples e prática Olha, eu estou aqui no meu PC principal Quero compartilhar para aquele outro O sistema vai fazer essa leitura aqui E vai conseguir fazer isso rapidamente Sem complicações O que eu achei Uma ferramenta que vai chegar em breve Muito top Está vendo aqui? Vai aparecer quando o outro computador Tentar compartilhar um arquivo com você Na mesma rede aqui, por exemplo Isso já vai passar a funcionar Nessa nova versão Segundo mostra aqui Também Outra coisa interessante Como eu disse aqui É a questão do copalete Que eu disse para você O copalete está aqui Eu tenho que usar Pega a parte da tela Eu acho assim muito desnecessário Sabe, então No meu ponto de vista Tomara que isso daqui um dia mude A gente possa redimensionar De jeito que a gente quiser Utilizar em qualquer outro local Que não seja aqui Entendeu? Então vai ter em breve Também essa mudança No copalete aqui Outra coisa Interessantíssima É a questão do Microsoft Store Ela vai vir totalmente diferente Que é o bloco de notas O bloco de notas A Microsoft Store vai receber Uma atualização Olha só a diferença aqui Está vendo? Isso aqui é a diferença Então ela vai ser atualizada Como diz aqui A Microsoft Store também foi atualizada Com uma nova guia Ou seja Foi atualizada com uma nova guia Ou seja O pessoal do Windows Central Já tem acesso A todos os detalhes Como eu disse Dois meses antes A Microsoft já libera Para o fabricante de PC O arquivo de instalação Eu procurei na net Não encontrei Ainda Mas a qualquer momento Se eu tiver acesso Você também vai ter E aqui Segundo mostra O artigo Vai ser muito mais prático Instalar jogos E outras ferramentas Vai ser muito mais rápido Para fazer Essa instalação Segundo mostra Aqui o artigo Então aqui Tem as melhorias Qualidade e tudo mais E olha só Aqui o password Quando você loga É diferente Isso aqui é a Microsoft Store Aí tem outras opções Também aqui Que vão ser atualizadas Acessibilidade e tudo mais Mas o principal Foi isso que eu disse Para você O copalete Com várias melhorias Bloco de notas Com algumas opções Novas também Microsoft Store E outras funções Dentro do sistema Não é que a atualização Que vai trazer Um boom Da real de recursos Por que? Você já sabe Porque Nesse mesmo ano De 2024 Vai chegar quem? Vai chegar quem? O Windows 12 Então não faz tanto sentido A Microsoft Pegar o 11 Aqui agora E fazer Uma atualização Top das galáxias Porque o 12 Já está Batendo Na porta Certo? Então é isso É uma das melhorias Que vai chegar Em breve E como eu disse Só para ressaltar Não esqueça Se você acha Aqui no artigo Que é até bom A gente poder ver Essa questão aqui Se eu acho aqui Não sei se vai aparecer Aqui Apareceu ou não Ou já passou E não prestei atenção Tá? Mas o que acontece Só vai poder atualizar Para essa nova versão Aqui Quem estiver Com a versão 23H2 Se você acha A informação aqui Está no site Aqui também Tá? Só vai conseguir Fazer essa atualização Quem estiver Na versão 23 Ó Achei aqui Pronto Vamos lá O momento update 5 Será oferecido Para usuários Que executam Windows 11 23H2 Ou seja Se você quiser Os recursos Mais recentes Precisará atualizar O Windows 11 Versão 22H2 Eu já vinha Falando sobre isso Aqui Há um bom tempo Atrás A Microsoft Está limitando A atualização De recursos Pelo próprio Windows update E ainda mais Em PCs Que não são compatíveis E aqui Ela diz Que só vai receber A atualização Quem está Na versão 23H2 Que foi lançada No final Desse ano 2023 Está vendo aí Então a diferença De que? Menos de 5 meses Praticamente 5 meses Uma nova versão E só quem vai conseguir Ter essa nova versão É quem está Na versão 23H2 Então eu espero Que ela não faça Ela não bloqueie Atualizações Em breve No próprio Windows update Que ela pode Fazer isso Muito bem Que ela fez Isso aqui Esse ano Tá bom? Então eles são Todos os detalhes Dessa versão Aqui Do momento update 5 Ou 24H2 Ou como sugere Até aqui O próprio Artigo Momento 24 de Fevereiro Tá aqui No Windows Central Que tem acesso Aos detalhes Sobre a Microsoft Até o nosso próximo vídeo Grupo Saario Digital Eu quero saber também A sua opinião Tchau